Música Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal MManyThingsBR De volta aqui com mais um gameplay do game Super Mario 3 Awards Lembrando que no último vídeo a gente fez a Phase 7, a Fuzzy Time Mine E agora a gente vai adentrar este tubo aqui Que vai nos levar a Phase Box, a Mr. House Throwdown Vamos adentrar aqui, essas fases geralmente é com o tempo Então os inimigos da fase aí na tela Então a gente tem que ser rápido, geralmente é 10 segundos que a gente viu já nos outros mundos E dar uma dica aqui do que você tem que fazer, provavelmente vai ser alguma coisa com uma bola Então a gente tem que já se preparar com o tempo 10 segundos, vamos ver o que nos espera Vamos lá Primeira, jogar essa bola na Green Star 10 segundos, ok Tranquilo A segunda aqui, vamos dar um pulo ali Pegar a segunda Green Star Até agora tranquilo A terceira aqui, pula Quando estiver na linha ali das moedas você pula novamente A outra aqui Eita Tem que ser rápido Pronto Vamos lá para a última E conseguimos nossa quinta Green Star Então rapidez, técnica e habilidade se resume nessa fase Se você for bom com futebol com certeza você vai conseguir as 5 Green Stars Então é isso aí galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Esse vídeo foi bem curto E no próximo a gente vai dar uma geral no World 6 Antes de ir para o Castle Valeu galera Até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.